E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem. Vamos comentar um pouquinho hoje sobre o caso de Dona Sueli, né? O probleminha de saúde que a levou para o médico. Mas Deus faz as coisas perfeitas, né? Que momento mais precioso foi aquele em que o Eliseu foi convidado para almoçar. Então, foi na hora do almoço que Eliseu descobriu que Dona Sueli não estava nada bem. E por isso, né? A Dona Sueli não quis nem almoçar. Mas eu já quero pedir a vocês que deixe o like, deixe o joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Compartilha e não deixe de ativar o sininho. Então, pessoal, quanto mal a Dona Sueli estava passando, estava sofrendo com esses problemas gastrointestinais. E eu até acredito que o problema de Dona Sueli seja um problema bem sério, né? Porque ela chegou a não querer nem almoçar. Porque, então, Dona Sueli, com certeza, já vinha sofrendo há muito tempo. Tanto que ela disse que ela tinha consultado e estava esperando o momento para fazer os exames. Mas eu sempre digo que o problema, quando tem que resolver pelo SUS, é desse jeito. Coitado de quem tem que esperar. Acaba ficando na fila sem ser atendido. Mas, graças a Deus, que Eliseu chegou e foi informado do que estava acontecendo. E, por isso, Dona Sueli teve o privilégio de ser levada para o tratamento. Acredito que tudo vai dar certo. Que ela vai voltar bem de lá para receber a sua linda casa. Porque o que se espera é que mais uma mansão venha a ser entregue neste canal. Eu não sei se você viu esse dia do almoço. Mas, se não viu, passa por lá para você ver que a Dona Sueli não quis nem almoçar. Eliseu almoçou com as crianças, a Dona Deusa. E ela não conseguiu almoçar. Pelo fato de estar sentindo muito empachada. Então, o mesmo pode estar acontecendo com você. Que, de repente, vem sofrendo tanto com esse problema de saúde. Problema gastrointestinal. Então, tem que correr para ver o que é. E, enquanto isso, nós vamos orando para que Deus possa abençoar a Dona Sueli. E que ela possa encontrar a solução para o seu problema. Porque, na verdade, até então, tudo se tornava impossível para ela resolver. Porque a consulta nunca que chegava a hora ou o exame. Não sei o procedimento. Mas, graças a Deus, agora tudo vai dar certo. Porque a gente sempre diz que quando as coisas se tornam impossíveis para o homem, com certeza será possível para Deus. É o meu conteúdo. É o meu conteúdo. E vamos continuar observando o que vai acontecer. E orando para que Deus possa abençoar a vida de Dona Sueli. Para que ela possa tornar, retornar ao seu lar doce lar. E receber ali, né? Aquela benção, aquela tanta espera. Que é de ter a sua casa nova. A sua mansão. E eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. E vamos ficando por aqui. E, mais uma vez, eu peço. Continue orando para que essa família possa ser abençoada de verdade. E a Dona Deusa também possa receber a sua bênção. Porque todo mundo já está orando para que a Dona Deusa venha receber ali do canal, né? Um acerto, né? Ali da sua casa. Beijo para vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.